Estou a gostar muito, principalmente o monitor, é a primeira vez que estou com este monitor. Já tinha vindo à praia a campo mais vezes, mas está a ser fixe, estou a brincar com os meus amigos. Acho divertido e fixe, gosto muito. Estamos a brincar ao ar livre, fazemos o que quiser, a brincar debatemos muito. É altamente, é o nosso primeiro ano, está tudo a correr optimamente. Já viemos do outro turno, este é o segundo, é caminho do terceiro. Está a correr bem, uma experiência positiva. Estou a brincar com os meus amigos, os monitores estão a mandar para a água, a nadar.